Oi gente, eu sou o Edu, e se até a Avila vindo, voltou, eu acho que tá na hora de eu voltar também. Eu fiquei bastante tempo sem gravar vídeo, eu acho que eu fiquei um mês sem postar nada aqui no canal, e é um tempo que vocês perceberam, eu acho que uns 3, 4 meses por aí, eu não trazia mais muitos vídeos de livros aqui pro canal, trouxe até algumas outras coisas, que é o que eu tava fazendo no momento, que é o que eu tava vivendo no momento, momento de música, né, e de outras coisas também, até fiz um vídeo de atualizações pra vocês, inclusive eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês assistirem, onde eu falo um pouquinho sobre algumas coisas que eu andei fazendo e tal, jogos, música, enfim, tudo que eu tava assistindo, vendo, lendo, né, bem pouco, eis que eu finalmente voltei a ler, eu tô tendo o meu ritmo de leitura assim, renovado, né, como era antes, eu tô muito contente com isso, eu pretendo também trazer um vídeo de leituras pra vocês em breve, sabe aquele de leituras do mês? Então, tô pensando em trazer um. Pra retomar as minhas leituras, o que que eu fiz? Eu peguei todos os livros que eu tinha começado a ler, eram 7 livros, gente, tipo, 7 livros que eu tinha começado a ler e não tinha terminado, comecei a terminar esses livros, um deles foi O Verão Que Mudou Minha Vida, da Jane Han. Eu tinha começado a ler ele no ano passado, né, no início do verão, lá pra final de outubro, início de novembro, por aí, eu parei, realmente, eu tive uma ressaca literária muito grande, e eu voltei a ler esse livro, e, meu Deus, gente, por que que eu não tinha terminado antes? Eu li esse livro por indicação da Mel, da Melina Souza, eu vou deixar o link do canal dela lá em cima pra vocês, e resolvi também falar um pouquinho melhor desse livro, né, resenhar ele pra vocês, porque eu não achei muitas resenhas no YouTube sobre esse livro, sobre trilogia, tem até uns 2, 3 vídeos, mas de uma forma mais geral, assim, de toda a série, e eu queria falar um pouquinho do primeiro, como que foi a minha experiência de leitura pela primeira vez com a Jane Han. Eu quero ler aquela série dela, que tem para todos os garotos que já amei, que saiu filme no Netflix, tudo, só que eu queria ler os livros mais antigos dela primeiro, então eu quis começar pelo Verão Que Mudou Minha Vida, que é um livro que, né, eu já tinha indicações, então eu já sabia que ele poderia ser legal. Eu li ele no Kindle, então por isso que eu tô segurando ele aqui no iPad, porque eu não tenho livro físico pra segurar pra vocês, e também não queria segurar com a capa em preto e branco no Kindle, né, então aqui fica muito mais legal. O problema desse livro, né, dessa trilogia, é que é difícil de achar ela, porque é bem antiga, só que eu acredito que agora, né, com esses lançamentos novos da Jane Han, porque ela tá tão em alta assim, eu acredito que as editoras talvez relancem o livro, ou tenham mais disponível, porque é bem difícil de achar a edição física. Eu preferia ter lido na edição física, mas eu não conseguia encontrar, né, então... Tava com saudade de dizer uma coisa pra vocês. Vamos ver essa resenha depois da vinheta. Todo verão, nossa protagonista, a Belle, e a mãe dela vão pra uma casa de verão, né, uma casa de praia de uma amiga da mãe dela, a Susana. A Susana tem dois filhos, né, o Jeremiah, Jeremia, enfim, eu não sei como que pronuncia, e também o Conrad, né, o Conrad é o mais velho. E a Belle sempre nutria uma paixão por ele, né, um crush pelo cara mais velho, e a cada verão que passa, né, ela vai envelhecendo e tal, então nesse verão ela tem 15 anos, então muita coisa mudou, né, no corpo dela, né, então a puberdade ali, ela tá um pouco diferente, e ela se sente diferente, e ao mesmo tempo ela não sabe se os meninos veem isso nela, ou veem ela como aquela amiga que ia sempre passar o verão lá. É legal que eu tive um pouco de identificação com o livro, porque quando eu era criança, até ali, na pré-adolescência, eu passava as férias de verão na casa de praia da minha tia. Nossa, era muito legal, assim, com todos os meus primos lá, né, a gente fazia cada coisa legal, a gente ia jogar bola na praia, ia pegar tatuíras, sabe, então, nossa, era muito, muito legal. Tudo isso me reacendeu, assim, nessa nostalgia, e foi muito legal ter isso nesse livro. Como uma adolescente de 15 anos normal, a Belle, ela é meio chateada, assim, sabe, meio mimada e tal, mas ao longo do livro ela vai tendo amadurecimento, então todos os personagens têm amadurecimento. O crush dela, o Conrad, eu não gostei muito dele, gostei mais do Jerry Meyer. Engraçado que o Jerry Meyer gosta dela, ele era secretamente apaixonado ali por ela, e ela meio que não percebia, assim, e ela vai numa festa com eles, né, com os dois irmãos, uma festa que tem na praia, ela é um luau, se eu não me engano, só que eles não querem muito que ela vá e tal, e ela conhece um carinha lá, ela começa a sair com ele, e meio que desperta um ciúme nos dois rapazes. A história é envolta a esse romance, aí eles irem na piscina, na casa de praia, né, nadarem, inclusive a Belle nada muito bem, assim, então eles fazem brincadeiras na água, vai a melhor amiga dela lá nessa casa de praia também, pra visitar eles, pra passar umas semanas lá com eles, e ela meio que começa a dar em cima do Jerry Meyer, só que a Belle gostava do Conrad, só que ela fica com ciúme da melhor amiga dela, tá ali tentando dar um pouco em cima do Jerry Meyer, e aí fica o rolo, assim, gente, do pessoal, gostando do outro, outro com ciúme, sabe? É bem engraçado, parece ser tipo, ah, que coisa mais chata, que coisa mais, sei lá, mas é um estilo meio malhação, mas ao mesmo tempo também é um pouco diferente. Eu gostei da forma como os personagens foram apresentados, como eles foram construídos, tem algumas coisinhas que eu não gostei na história, porque tem alguns personagens adultos ali, né, as mães, elas usam droga, né, se eu não me engano, é maconha, que elas fumam, alguma coisa assim no meio da sala e tal, na frente das crianças, né, eles são menores de idade, então eu achei isso meio chato, assim, da Jenny Hunt, não sei se também por ser um livro mais antigo, assim, que a autora tava num momento meio, né, de qualquer forma, assim, tirando essa questão, eu gostei bastante, e também tem uma questão ali de doença na família e tal, isso deixa o clima um pouco pesado, e querendo ou não, mesmo sendo uma aventura, uma coisa de verão, assim, o livro ali não é tão levinho quanto aparenta, não, ele traz umas questões de solidão, né, e também em relação à doença, né, de outros personagens, isso faz com que o livro tenha uma carga emocional mais pesada, então eles tentam fazer tudo ficar mais legal, como os outros verões, e eles veem que as coisas não vão ser mais como antes, que os verões passados realmente já se foram, sabe, e agora nunca mais vai ser como antes, então isso traz uma carga emocional bem grande também, eu acho que foi um dos motivos que eu dei a pausa na leitura no ano passado, né, só dei continuidade agora, que eu tava realmente com a cabeça boa pra conseguir terminar de ler, e eu realmente acho que valeu a pena terminar de ler esse livro, eu acho que é um livro que é muito, muito bom, a escrita da Jenny Hunt é bem fácil, assim, ela não tem uma descrição muito detalhada, então faz a leitura correr bem rápido, os capítulos são curtos e o livro também é bem pequeno, então dá pra ler, assim, muito, muito rápido, acredito que dois, três dias, se você pegar o livro pra ler, assim, lendo um pouco por dia, termina tranquilamente. Ele faz parte de uma trilogia, né, então tem algumas coisas aqui, algumas pontas soltas, ainda que eu acredito que vão ser fechados no último livro, né, eu tô com medo de alguns acontecimentos aqui que podem ocorrer, realmente, eu confesso que eu tô assim, meio, vai, será que eu leio, será que eu paro por aqui, que teve um final ok mesmo com as pontas soltas, eu tô um pouco em dúvida. Se alguém já leu essa trilogia, né, se já leu todos os livros ali, deixa ali nos comentários pra eu saber o que vocês acharam da finalização, né, se realmente valeu a pena ler todos os livros, ou se de repente eu paro pelo primeiro, né, não sei. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like ali, se inscrever no canal também, e deixa ali nos comentários as suas impressões sobre esse vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, e que eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!